Olá amigos, vamos falar agora aqui na TV Impacto, seja bem-vindo, sobre Campeonato Paraense Parazão da Série B. Estamos aqui para levar as últimas informações acerca das oitavas de final, é isso? Quartas de final. Vamos falar das quartas de final, Campeonato Paraense, como você sabe o São Francisco é o representante de Santarém nessa competição, depois que o São Raimundo foi desclassificado, e a competição já teve a primeira rodada da fase quarta de final, e o São Francisco venceu o jogo, não como mandante, mas como visitante, e a gente vai já falar sobre esse jogo e as próximas informações da próxima rodada dessa competição. Mas antes, tenho esse recado para você. Super promoção das carnes no coração de mãe! Agulha bovina 22,99 o quilo! Peito bovino 19,99 o quilo! Filé bovino 59,99 o quilo! Costela bovina 18,49 o quilo! Pecânia 59,99 o quilo! Abisteca bovina só 27,99 o quilo! É no coração de mãe, este sim é barato de verdade! Ok, então vamos lá. Tivemos a primeira rodada no domingo, dia 23, pelas quartas de final do Campeonato Paraense da Série B. E engraçado aí que nós tivemos, dos quatro jogos, três resultados iguais. Tivemos 3x2x1 e 1x1 e 1x0. Vou até confirmar aqui o resultado, para o nosso internauta aqui da TV Impacto ficar bem atualizado. Nós tivemos o jogo entre Vila Rica e Santa Rosa. O Santa Rosa, que era o visitante, venceu. Tivemos aí Vila Rica 1, Santa Rosa 2. Na outra partida, o União Paraense, que era o mandante, derrotou o Cametá por 1x0. O outro jogo, o Ismaque, enfrentou o São Francisco e o São Francisco venceu o jogo por 2x1. Também como visitante, o mandante era o Ismaque. E o outro jogo, também com resultado de 2x1. Carajás 1, Capitão Poço 2. Bem, depois desses resultados, nós teremos agora, na quinta-feira, o São Francisco de volta para jogar pelo empate, para passar a próxima fase da competição. Então, torcedor azulino, que nos acompanha sempre aqui, eu convido, acompanhe sempre aqui as nossas informações no Boletim do Parazão, porque nós estamos dando esse enfoque todo à Série B, porque nós temos lá o São Francisco ainda disputando uma possibilidade de passar, de voltar à elite do futebol paraense, onde já está o Tapajós. Infelizmente, o São Raimundo não conseguiu avançar na Série B e o Amazônia, este ano, não está participando da competição. Então, só confirmando, quinta-feira já tem horário, né? Você abre pela parte da manhã, às nove e meia, o jogo entre São Francisco e Esmaque. O Leão, por ter vencido o primeiro jogo, joga pelo empate. Vamos torcer aqui para que a equipe faça uma ótima partida e consiga o seu objetivo, que é seguir na Série B em busca de uma vaga na elite do futebol paraense. É isso aí. É o Boletim do Parazão, aqui na TV Impacto. Nós fazemos TV pensando em você. Suas dívidas estão dando dor de cabeça. Aproveite os descontos do Pró-Refiz e fique em dia com a Prefeitura. Não perca essa chance. Você tem até 100% de desconto em juros e multas, pagando à vista e até 95% parcelando. Para mais informações, acesse santarém.pa.gov.br ou nosso WhatsApp. Você fica em dia com suas dívidas e com o município. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem.